Influência Oi, olá gente linda, gente querida, amores e amoras do nosso coração, bem-vindos a este vídeo, bem-vindos a nossa cozinha, eu sou Gabriela Zamboli, essas princesas são minhas filhas, você? Júlia Gabriela. Mais o que? E o que? Isso, e você? Isso, isso aí, nós somos as três Gabrielas, então meus amores, qual é a receita de hoje? Cafô de café, chocolate. Isso aí, é bolo de café com chocolate, ou melhor, é bolo de café e chocolate, Ai gente, que delícia, aquela receita de vó, sabe? Gostosa, daquele dia, meio friozinho, pro café da tarde, meu Deus, que coisa deliciosa. Então, se você quer aprender, vem com a gente. Primeiro passo é ver badeiras claras em neve, né quietinhas? Aham. Primeiras claras, aqui, vamos badeiras claras em neve. Ok, já batemos as claras aqui, eu vou colocar aqui no braço as claras, que nós vamos usar as lupinato, né? Posso provar? Amor, é clara de ovo, não é boa? É, não é boa. Assim, tem que correr o pé pro bar, prova, mas é, é ovo, não é, não tem açúcar, não tem nada. Amor, é só uma experimentada. Experimenta, então. Gente, tira. Experimenta, pode comer. Ah, vai ser bem. Se tu gostar, olha, fica à vontade, meu amor. Sabe, se não é boa. A mamãe falou que não era gostosa, tó. Vamos colocar aqui dentro, vamos fazer na batedeira, mas podem fazer à mão, eu gosto de fazer bolo à mão. Mas, já que a batedeira tá aqui arrumada, né? Então, vamos lá. Daí, assim, as minhas vão pôr aquelas que ele pôs os ingredientes hoje, né? Então, bateu três claras em neve, certo? Agora, podem pôr aqui dentro, meu amor, os ovos, três gemas, né? É uma galinha, tá azul. Três gemas. E a Júlio põe uma xícara de açúcar. Toto? Olha como açúcar. Toto, tá? Isso. E mais, até. Vamos colocar aqui meia xícara de manteiga derretida. Ou margarina derretida, ou óleo, o que você quiser, né? Um óleo de coco, um azeite. Vamos colocar aqui uma xícara de café pronto. É um café preparado, café pronto, assim, aquele café que sobra. Então, você prepara um cafézinho. Vou pôr aqui os secos. Põe aqui uma xícara de chocolate. Pode ser ajocolatado, pode ser cacau. Porém, se for cacau, que daí ainda não é doce, tem que pôr um pouquinho mais de açúcar. Daí você pôr um cheirinho muito bom. Ó, o fermento. Amigado. Uma colher de soco, eu vou tomar uma tampinha. E mexer. Espera, quando tem mais pato lá pra não mexer? Eu mexo. Eu vou mexer. Eu vou mexer o primeiro. A gente vai devagarzinho. Nós vamos colocar ali a farinha também, meus amores. Não, não vou mexer. Tá. Mas, Sônia, é devagar. Por que a massa? Vamos pôr aqui. Daí a massa vai ficar toda feia. Dê aqui, meu amor. A massa vai ficar toda feia assim, mexer rápido. Então só mexer, porque eu vou pôr agora aqui a farinha, tá? Tá bom. Vamos pôr também duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara, duas xícaras. Duas xícaras de farinha de trigo. Então vai ficar tudo branco? Pode mexer bem. Eu vou mexer bem. Agora a gente vai pôr os líquidos aqui dentro. Deixa ela mexer. Cuidado de não derrubar no chão, tá? Vamos misturando aqui. Levemente, né? Poder para não derrubar no chão. Elas adoram dar fazer bolo, gente. Depois que eu derrubo, né? Ah, está bom. Pronto? Já mexeram? Agora posso mexer eu? Espera. Nós vamos mexer tudo. Nós mexemos mais bonitinho. É. É. Nós mexemos mais rápido. Assim vai estar pronto. Não. É que é assim, tem o fermento aqui, ó. Onde a gente colocou o fermento. Agora vocês já mexeram um pouco, vamos complementar. Eles vão colocar ele para tatuar, não. Alguém traga esse tatuáculo? Eu trago. Deixa eu colocar agora. E fala, Mara, entre vocês e você. Então depois eu volto, Clara. Assim, ó. Olha que massa linda que está ficando. Olha. Que lindo. Cuidado. Deixa eu pegar essa Flávia. Cuidado. Deixa eu pegar essa Flávia. Mas é o outro. Chocolate e café. Dois ingredientes maravilhosos, né? Agora vamos pôr essa Flávia aqui dentro. Eu vou. Eu vou. Vocês duas, então. Vocês duas. Vocês duas. Niki, segura aqui. Ajuda, mamãe. Só aqui. Eu vou mexer. Eu mexo, eu mexo. Não. Depois eu vou. Ai, ai. Adalecei. Adalecei essas duas. Eu vou fazer. Não dá. Vocês ficam brigando. Não. As duas querem fazer. Não dá isso. Vocês precisam entrar na conta. Então a gente pega as duas espátulas. Vocês precisam entrar na conta. Sim. Vocês não podem brigar assim, meu amor. Então lá existe desenho. Porque eu quero mover a espátula logo. Já vai dar conta a espátula, né? Não. Pode mover. Tá bom? Não. Eu andei sozinha. Vocês são banadas, né? Não. Não. Ai, ai, ai. Ficam se provocando. Não. Eu andei sozinha. É assim. Minha luta. Gente, olha só. Quando é pôr chocolate, é bem legal assim. Você unta a forma e ao invés de enfarinhar ela, você põe chocolate. É muito legal. Olha só. Quando é pôr chocolate ou chocolate mesmo, você ao invés de enfarinhar, você põe a chuchotada ou chocolate ou cacau. Ó. Fica ótimo. Tá? Assim. Agora vamos pôr a massa aqui então na nossa forma, na nossa assadeira, né? Olha só. Olha só. Pode dar uma provada? Pode. Hum. Tá meio bom. Uau. Deixa eu ver se é bom. Hum. É bom. É bom, né? É bom? Hum. Hum. Muito bom. Vamos lamber a espátula. Ó, cada uma dá uma bocadinha. Que tá bom. Uma lambita. Assim ó. Com sorvete. Olha, mas eu vou dar primeiro. Tá? Deixa eu ver. Uma laranja. É, tá duas ó. Olha as bocas da percultas, tá? Eu amo primeiro. Agora vamos levar ao forno por uns 35 minutos e vai estar pronto o nosso bolo. Temperatura de uns 180-200 graus. Um. 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 Agora eu vou sair. Ei. Não! Bom, enquanto o nosso bolo assa, nós vamos preparar a cobertura. Então vem comigo, vamos dar para o fogão. Vamos começar esta cobertura de café, que é uma delícia. Vou pôr aqui duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Seis colheres de sopa de café pronto. Uma caixa ou lata de leite condensado. Cinco colheres de sopa de chocolate em pó. Pode ser achocolatado, pode ser também cacau. O que você preferir? Uma gema peneirada. No caso aqui eu tirei a pele, eu nem peneirei. Como é que eu faço? Eu já ensinei vocês aqui, né? Deixa eu pegar aqui o espátulo. Eu já ensinei como é que eu faço para tirar a pele do ovo, né? Eu só puxo assim a pele e ela sai. Mas se você quiser pode peneirar também. Então é uma gema aqui, ó. E agora sim é só mexer esses ingredientes até soltar o fundo da panela. Pronto. E agora sim é só mexer esses ingredientes até soltar o fundo da panela. E agora sim é só mexer esses ingredientes. Gente, nosso bolo já está pronto. A cobertura também. Agora é só a gente pôr essa cobertura em cima do bolo. E isso é deliciado. Tem uma duplinha aqui que está, né? Juliana e Nicole, eu estou só rodeando o bolo. Agora é só espalhar então essa cobertura, gente. E depois não vamos. Bom, pronto, o bolo está pronto. Já está espalhadinho aqui nessa cobertura. Olha ali a duplinha. Bom, agora vamos cortar esse bolo. Está quente ainda, mas é que o bolo aqui está que está, né? Então a gente se obriga a cortar o bolo mesmo quente. Tchau, tchau.